Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais episódio na série Mestre 2 Commander Vamos ver o que a gente tem de novo aqui pra nós usar Oportunista meu parceiro, aí sim, vamos ver uma classe que já tem as paradas liberadas Type aqui, aí a gente coloca aqui ó, aqui atirador primário, pera aí Coloca isso, aqui, a gente coloca o oportunista meu parceiro Aí nós coloca aqui porta munição, coronha frontal, estoque Vou botar uma camuflagem nela aqui também Vou botar essa aqui que eu acho bacana Festerê, deixa eu só colocar aqui o linha dura Nossos triques estão bons, então vou procurar a partida aqui E quando começar, eu volto Falou Voltamos aqui gurizada no mapa Iêmen Eu tinha preparado uma classe lá de type Só que acho que eu vou jogar de pistola, cara, ela pistoleira Homenagem ao zigueiro aí Vamos lá então, B-23 Vamos tentar jogar de pistol aqui, né cara Todo mundo mutado, só falta esse cara e esse outro aqui Foi Partiu então, cara, vamos lá de B-23R, vamos ver o que a gente consegue arrumar Sai da frente meu parceiro Sai brother Sai cara Atrapalha não, fi Vai vim cara aqui, já que eu tô ligado, ó Ó o vagabundo passou ali Filha da puta, encheu de troço ali, ó Ah, o cara tocou a C4 hora de ba... Ah lá, olha onde é que ele tá Filha da mãe Bora, cara, bora lá Vamos tentar pegar o stealthzinho shopper De pistola Vamos lá, time Representa com o EV aí pra nós Boa, tem cara aqui, ó Filho de chuta aqui, véi Ah, caralho O cara fica ali campeando no escurinho Não tem como enxergar, véi Partiu, partiu Toma o superfire aí, cara Mata, véi Matei, show O cara H Tem um cara me varando aqui Ai, caralho Tem um cara em cima aqui, véi Vai, pega a B-23 de volta Ó o cara aqui, véi Mata, não Filha da mãe, cara Olha a arma do cara, véi Opa Deixa eu pegar a arma dele aqui Quando tiver de muito loenge A gente pode matar, véi A gente começou mal no pistoleiro aqui, véi Ó, matamos o vagabundo ali Era pra nascer um aqui Não nasceu, então Opa Caralho, que meio horrível Matei, show Bom, não tem ninguém Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Um kill pro WV Vamos pegar a arma aqui Agora vai precisar pra longe O vagabundo lá Não matei Nosso controle está acabando A bateria, meu parceiro Um kill pro WV Ó onde é que o cara tá camperando Matei Show A cara daqui não tem como matar de B-23, véi Tem que pegar a arma E tem um cara de LMG lá Vamos pro outro lado Vamos dar a volta A gente tá perto do nosso streak Não premos pânico Só faltou um estoquezinho naquela arminha ali Que daí ia ser sucessagem Deixa eu matar Calma, calma, calma Ai, mata não Ah, velho Por que tu não me salvou, parceiro Pô, eu acertei duas sajadas e não matei, véi O pistoleiro aqui não é que nem o do zigueiro O zigueiro mata pra caralho Mas nós estamos jogando mal aqui, véi Eu não tô conseguindo matar Puta merda, véi O cara me acerta um tiro e... É caixão pra mim Ó aquele cara trancando ali tudo Ó o cara aqui, véi Ah, merda A gente tá jogando mal, gurizada Não deu certo jogar de pistola Esse mapa é grande pra caralho também Tinha que ser um mapa pequeno Eu sou muito bocó mesmo Pelo menos o time tá ajudando E a gente tá ganhando Ah, isso aí é mentira Eu parei de atirar, mas... Eu voltei a atirar e não matou o cara, véi Caralho Vamos lá, véi Vamos lá Ó o cara tá campeando lá de novo, véi Tá campeando lá de novo, parceiro Menos um Tem que matar campeando de novo, vagabundo Que isso... Ah Querem ver... Vocês querem apelar? Tudo de LMG Então vamos lá Vamos pegar a Type aqui Pra nós ganhar desses caras Porque eles tão muito apelão Ah, véi Caralho Essa faca nunca tinha pego se fosse eu Quando eu faço matar tuto na peixeira Não pega Aí quando o filho da mãe me dá uma facada É... É kill Mata, véi Pô, caralho Me matei Velho Que gameplay ruim é essa, hein Cara Tô jogando mal pra caralho hoje Isso é culpa minha Tô jogando muito pro COD Eu tô vencei no FIFA lá agora Tô jogando bastante FIFA E esse cara tá campeando aqui de novo, cara Meu Deus Olha, esse cara é muito camper, véi Puta que pariu O cara não para de camperar Ele tá sempre ali, véi 14 barra 11 Que gameplay feia Deixa eu ver, véi Acho que é porque eu tô nervoso, guris Ah, tô nervoso Vou chegar a 6 mil inscritos aí logo, logo Estou nervoso por causa disso Filha da puta, não para de camperar Ele tá aqui de novo, quer ver? Olha, esse cara é muito camper, véi Puta merda Os caras pegaram o AV Olha o cara aqui Quase que eu morro Olha, velho Caralho Ah, C4 Ah, meu Deus, véi Aquele cara Puto camper, curiosado Ele tá lá camperando Ai, sai fora Ele tá lá camperando de novo, véi Quer ver que eu vou chegar aqui Ele vai tá ali em cima Não tava, mas ele tava ali, ó Acabou de matar Ele acabou de pular lá Ah, que que eu falei O cara é muito camper, véi Puta merda Ah Tá foda, véi Tá foda essa gameplay Solta um AV pra nós, time Só os caras soltam o AV O time não ajuda Aí fode a gameplay Olha o cara lá Vai, a gente vai ganhar, gurisado Cadê o camper lá? Ó, tá aqui em cima o cara, véi Olha o camperando ali Tem mais um camperando aqui Mata Nah É, show de camperagem Nesse time aqui Que eu peguei contra, véi Puta merda Ó lá Ó lá o cara camperando lá Fijichu tá aqui Fijichu tá aqui Fijichu tá camperando aqui de novo, véi Fica tocando esse pod-shock aí pra camperar, filha da puta Ó É, não tá fácil pra ninguém hoje, gurisado 23 barra 16 Eu morri pra caralho Mas só morri pra camper hoje, véi Caralho Esses caras são muito camper Vocês podem me xingar que eu tô chorando aí, cara Mas olha isso, gurisado Que isso, meu parceiro Os caras são foda Tem que rir desses caras aí Meu Deus Mas vai ter duas gameplay, cara Só que eu vou trocar de sala Porque esses caras são camper Meu Deus É muita camperagem pra um time só, véi Bom, a gente liberou uns negócio ali O Helio Pistoleiro não deu certo A gente só morreu Agora a gente vai jogar outra coisa Opa, o que eu tô fazendo aqui, véi Domination tem Ó, tem 1500 só no Domination E no mata-mata tem 10 mil Por isso que eu boto mata-mata, véi Mais fácil de achar sala Contra todos Vou tentar um Domination Vou cortar aqui E quando tiver começando eu volto Aguardem aí E quando tiver começando eu volto Ajudando. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E vai vir vagabundo aqui de novo E já foi pro saco E o Avian Ball E para Tem cara vindo Tem cara vindo Meu parceiro Ó o cara foi lá pro lado Matar não Fideshu Caralho Matar não Matar não Foi de LMG que me matou ainda Tá bom 6 barra 2 aqui Ó o cara aqui meu 3 barra tu me fode Conexão Tu me fode Assim cara Chicão Chicão Não tem ninguém aqui Tem vagabundo nas costas Cara o pior Não é ficar 4 barra Não é pior ficar 3 barra O fode é quando fica Caralho Fica 3 pra 4 Fica oscilando aí Fica um cocôzão mesmo Ah velho para Os caras foram tocando podshock no mapa inteiro Eu vou descer aqui Eu vou descer aqui Pelo menos agora Agora mesmo O time tá Tá fortalecendo a bagaça aí Já era cara Não tem como Eu vou pegar MSMC Tá muito ruim Jogar de pistola E é por causa do lag Não é por causa que eu sou ruim Não Pistola mata sim Só que não tá matando aqui A conexão do capiroto Agora tu mata Não é MSMC Porra Agora vocês morrem né Agora que eu não tô de pistola Uma arminha fraquinha Que mata Só que tem que tá sem lag nenhum Né seus capiroto Mataram o nosso parceiro aqui Roupa aí Caralho Roubou meu kill Véi Rouba kill da mãe Caralho Sai 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 Ai 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 Sai Ai sai 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 Ai caralho Quase Tem quatro balas Véi Aí Chicão 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 Sai sai Caralho 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 Stealth shop Stealth Fich Opa meu parceiro Vamos botar a nossa sentinela aqui Virada pra cá Porque o respaldo dele está lá Já vai morrer aquele vagabundo lá em cima Morreu viu Viu Cara Viu Já demos uma recuperada aqui A primeira gameplay foi broxa Os caras camperaram Ai tentei o pistoleiro Não deu certo Pelo menos agora a gente tá arregaçando E cadê os caras Ó Olha o cara da respaldo ali Véi Chicão é Sucessagem Mata Filha da mãe Bom gurizada A gameplay está chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar Deixa aquele like Favorito Para ajudar a indicação do vídeo Do canal E me deixa um comentário Deixar um deste vídeo Aqui Gurizada Caso você não seja inscrito Quer receber novos conteúdos Se inscreva Só lembrando Gurizada Que filha da mãe Que a gente está quase chegando a 6k de inscritos Cara Peço o apoio de vocês Compartilhem o canal aí Bora chegar a essa marca aí Que vai ser sucessagem Vocês estão ligados Porque aqui no canal É sempre sucessagem Né gurizada Então Divulguem aí Vamos chegar a ser um inscrito Conto com o apoio de vocês Seus deliciosos E agora eu comecei a morrer E foi justo Pro DLMG ainda Ó Vamos matar varado Não Filha da mãe Cara Filha da mãe Cara Estou dizendo A conexão 3 bar Ficou sendo pra 4 Fica ruim Mas tá bom A gente pegou Nossa stealth shop Nossa sentry gun E nossa final kill Aqui agora Nossa Ah Não deu final kill Filha da mãe Roubou a final kill Cara Vamos voltar aqui Pra ver se liberou alguma coisa Ainda estamos no level 44 Olha velho O mito Cara O mito fez a final kill Toboco 21 Cara Tenho certeza que vocês conhecem Quem acompanha o canal Sabe quem é esse cara Eu já falei É o cara mais camper Da história da PSN É o Toboco 21 Cara É um mito É um mito Vamos lá Quem souber Quem é o Toboco Comenta aí Eu tenho certeza Que quem joga no PS3 Já viu esse cara aí É Não liberou nada Ah liberou aqui Que é ano longo Acho que já tinha liberado Semana passada E foi isso Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri